Seguramente é o marco do jornalismo, especialmente é o marco do jornalismo literário, porque a produção do Euclides, tanto no estádio de São Paulo, quando ele esteve em Canudos cobrindo a Guerra de Canudos como correspondente, tanto a produção que ele foi autor no jornal, quanto posteriormente o livro, ele fez uma produção dentro dessa linha que hoje nós conhecemos como jornalismo literário. Na época, era tão inovadora a abordagem dele e causou tanto espanto que não havia gente no Brasil, no mundo intelectual brasileiro, para entender e compreender de maneira intelectualmente abalizada de que aquela produção dele era uma produção jornalística de alto nível, numa escola e numa linha, num direcionamento que até então o jornalismo e a literatura no Brasil não conheciam. Mas é interessante pontuar que quando ele faz o Sertões, quando ele escreve o Sertões e publica, em 1902, o jornalismo literário, na matriz básica, nos princípios básicos que nós conhecemos hoje, já tinha se manifestado em iniciativas pioneiras nos Estados Unidos e na Europa. Particularmente no caso americano, o jornalismo literário foi nascendo e ganhando fôlego e se maturando como escola narrativa exatamente por causa de uma guerra civil. No caso, a guerra civil americana, em que os correspondentes de guerra, ao se confrontarem com as batalhas no teatro de guerra mesmo, começaram a se deparar com aquela dificuldade de conseguir transmitir a intensidade dramática que é um campo de guerra para os leitores dos jornais. E eles perceberam que seria muito pouco representativo da realidade que eles vivenciavam você transmitir aquelas matérias de um modo muito frio, muito preso apenas à informação, porque o mais significativo para você trazer ao leitor a possibilidade de compreender uma situação de guerra é a narrativa centrada em pessoas e centrada no ambiente, no ambiente subjetivo, psicológico, emocional, que está em torno dos fatos. E isso os jornalistas literários, os primeiros jornalistas literários americanos, já tinham feito na Guerra Civil Americana, em 1865, e alguns escritores e jornalistas europeus também, e curiosamente também cobrindo guerra.